Essa é pra todos que julgam minha vida sem saber quem sou Já tem um tempo que o dedo apontado não me dá pavor Seu julgamento é reflexo da sua incapacidade de mudar sua própria vida O ataque é virado pra mim, mas é você que leva a dor Quando eu era ruim, eu não tive atenção, hoje eu sou um craque, mano Falavam de mim, hoje querem me ajudar, não esperem que eu passe o pano O mundo me odeia e tentou me fuder, eu senti o ataque e o dano Eu sou paranoico, não fico surpreso, caso eu saque o cano Sou rato de rua, cresci nessa vida entre o bueiro e o ralo Eu quero dinheiro, é claro, porque todo erro é caro Cagão pela boca, acho que meu ouvido deve ser um sanitário Eu faço do lixo o luxo, por isso que sai tanto verso raro Quando tu vê quem é quem, metade perde o encanto Eu já não choro mais, porque minha raiva excede o pranto O mundo é bom, se desagera, eu garanto Claro, quando a merda não é em você, ela não fede tanto Ainda me perguntam como eu cheguei até aqui, não vale rir Eu tentei me matar e não consegui, eu sofri A vida inteira eu procurei o azar Mas a sorte fez questão de me seguir até aqui, fi Acho que eu devo ser um anjo caído Meu ego ferido coloca quem eu amo em perigo Ainda sou o meu pior inimigo Se amar não é uma tarefa fácil e é por isso mesmo que hoje eu me obrigo Eu brigo comigo mesmo, na minha mente tem uma guerra Há 26 anos e eu nunca tive um dia de abrigo Cês reclamam quando eu sumo, mas eu nunca pude contar com ninguém Por isso eu digo, porra, não contem comigo Não me importa mais se o fim é bom ou ruim Eu vou deixar pra trás Nunca mais eu vivo assim, falem de mim Já não me afeta mais Não me importa mais se o fim é bom ou ruim Eu vou deixar pra trás Nunca mais eu vivo assim Falem de mim Já não me afeta mais Pra mim lealdade é a melhor qualidade Pra uma amizade quente Metade fala que tem sinceridade Mas na realidade mente Então tem em mente Nem sempre vontade Vai ser o bastante pra mudar a realidade Dê prioridade pra sua serenidade Se afaste dessa gente, entende? Minha qualidade é botar em primeiro lugar Minha felicidade sempre Não importa quem tá do outro lado Fico do meu lado eternamente Eu fui exilado então ando gelado Pra mim é indiferente Eles riram de mim E hoje acham ruim Porque eu vivo sorridente Tipo, o mundo dá volta E volta pro início Errar faz parte do ofício Recomeçar virou meu vício Bate pouco é um desperdício De quem tem tempo de sobra Como eu não tenho irmão Eu não me envolvo nisso A vida é uma puta E tem quem pague pra fuder com a minha Minha vida é luta Então eu luto com ela em cada linha Sabe quando que eu descobri O valor do tempo irmão? Adivinha? Quando o tempo virou A única coisa que eu já não mais tinha E eu lembro da minha solidão Quando eu passei sufoco Loto no fundo do poço Dedo apontado Taxado de louco Eu subi pois tive foco E ódio se amigos Eu contasse na minha mão Irmão, eu tava totoco E eu já dei tanto meu sangue nessa porra aqui Mas ainda questionam Meu dom, talento ou QI Eu fiz mais que o dobro Que qualquer outro aqui Ainda querem que eu me prove Então é só sentar pra me ouvir Se eu ganhasse um real Pra cada vez que me criticam Hoje eu tinha uma mansão Cheia de mulheres nuas Mas ao invés disso Eu trabalhei calado E mesmo sem ninguém pelado Eu não tenho uma mansão irmão Eu tenho duas Eu trampei o dobro Eu corri o dobro Eu chorei o dobro E ainda sou quem mais me cobra Eu escrevi o dobro Eu gravei o dobro Eu lancei o dobro Por isso ninguém hoje me dobra Geral que é uma vida boa Mas trabalhar ninguém gosta Quem me critica Não me ouviu Eu não saco a proposta Cês fala de mim Eu não respondo Porque abelhas Não tem que provar pra moscas Que mel é melhor que bosta Não me importa mais Se o fim é bom ou ruim Eu vou deixar pra trás Nunca mais eu vivo assim Faler de mim já não me afeta mais Não me afeta mais Não me importa mais Se o fim é bom ou ruim Eu vou deixar pra trás Nunca mais eu vivo assim Faler de mim já não me afeta mais Eu vou deixar o steam